Eu penso que foi um pouco uma armadilha de todos nós, eu próprio também, do meu pensamento teórico e escrito, nos anos 80 e 90, que nós pensávamos que a grande contradição nas sociedades contemporâneas em que a gente vê, capitalistas, como a gente continua a usar o nome, há muita gente que já nem sequer fala disso, do nome do capitalismo, era a grande contradição, a contradição de classes, etc. E pensámos que as outras contradições, tensões que existem contra as mulheres, contra os movimentos, contra os negros, eram coisas relativamente secundárias. Aquilo que eu disse há pouco do sindicato não eram sindicalistas, era um ambiente geral da sociedade que dava menos relevância a esses movimentos, então os indígenas nem sequer existiam, não existiam, e portanto estavam completamente ausentes. E portanto, esta foi a grande armadilha, meu entender, da próprio pensamento crítico, eurocêntrico, que domina no Brasil e que domina na Europa e que me dominou a mim também durante muito tempo, e que eu hoje estou a tentar despensar-me, isto é, despensar para poder pensar de novo, foi esta ideia de que o colonialismo não acabou quando os portugueses se foram embora e veio a independência. Mudou apenas de figura, mudou apenas de forma, porque aliás a independência foi dada aos descendentes dos colonos, que continuaram na propriedade, nós não podemos entender o Sarney e o seu controle lá no Norte, sem o sistema de capitanias. Obviamente que há uma continuidade no mundo colonial. Qual é a grande herança hoje do colonialismo? É o racismo, obviamente. Nós estamos, neste momento, a matar os jovens negros das periferias, pobres, exatamente pela violência policial. Não é inédito, os Estados Unidos estão a fazer exatamente o mesmo. Os Estados Unidos é hoje um Estado carcerário para os negros, e é hoje a grande diferença entre a experiência de um jovem branco e um negro é o contacto com o sistema carcerário e com a polícia. Portanto, nós temos 3% da população dos Estados Unidos na prisão, dos quais 60% são ou negros ou latinos. Um jovem qualquer que tenha nascido em 1990 com um pai que abandonou uma escola, um pai negro que abandonou uma escola, tem 50% de possibilidades de que aos 14 anos o seu pai esteja na prisão. Portanto, o que significa que a experiência da prisão é total. E isto começou quando? Em 1970. Em 1970, a porcentagem dos presos por 100 mil habitantes nos Estados Unidos era igual à europeia. 100 por 100 mil. A partir daí, há uma opção política de destruir a dissidência política, encarcerando-a. Porquê? O Black Panther, Power, Black Panther, movimento negro, movimento dos direitos civis, luta contra a guerra no Vietnã. E é aí que começa o chamado experimento carcerário. Polos na prisão. Levantizaram-se inclusivamente as prisões, que hoje contam com 8% das camas nos Estados Unidos. Mas 80% dos centros de detenção dos imigrantes para deportar. Portanto, criou-se um sistema carcerário, que depois tem este sistema, aqueles que quando são soltos, estão estigmatizados e voltam para a prisão. E veja uma coisa curiosa. Nos Estados Unidos, em 3 anos, 70% dos que são soltos voltam. Segundo os estudos da Uipeia, aqui no Brasil, é exatamente a mesma porcentagem. 70%. Portanto, nós estamos a criminalizar isto que é a herança do colonialismo direta. Não há outra maneira. Aliás, quando o governo começa as dificuldades do governo do PT, veja, o ódio que se abate sobre o ex-presidente Lula, que realmente é um amigo pessoal, e sou porque eu não tenho a maior estima e amizade, o preso político mais famoso do mundo, hoje, obviamente, realmente o ódio que se abate sobre este homem não é apenas um ódio de classe. Tem laivos de racismo em si mesmo. Porque é um nordestino, é uma pessoa que não pertence a estas oligarquias, que sempre tiveram o Estado privatizado a seu... O mesmo se deu em relação ao Presidente da República. Quer dizer, o fato de a Dilma ser mulher. Sexismo? Absolutamente. Eu acho que nós temos... O sexismo existe. Foi sempre, para mim, uma grande preocupação de pensar que o movimento feminista tem que ser anticapitalista e antirracista. Porque se for só antipatriarcal, pode ter umas vitórias. A Lei da Maria da Penha, obviamente, quer uma vitória. Mas, nos momentos de crise, eles fazem essas vitórias. Há 15 dias, três mulheres da classe média, pelo menos uma da classe média, foram assassinadas por seus companheiros em Brasília. Uma lançada de uma baranda, com vídeo e tudo. Ora bem, então, isto é a vitória do movimento feminista. É muito grande em muitos países. Nós temos em Espanha, neste momento, um governo que tem a maioria de mulheres. Mas a violência contra elas continuou.